Salve família, tudo bem com vocês? Postando um video extra hoje, especial, novidade para vocês. Vou dar um spoiler do local que eu estou aqui, mas não vou falar onde é não. Vocês vão ter que esperar sair o vídeo no YouTube para saber. Olha que local lindo. Esse rio passa aqui, tem uma cachoeira bem alta. Eu calculo em 50, 70 metros. Lá para frente tem outra, vou estar visitando amanhã. Localzinho bem bacana. E eu estou aqui, hospedado nessa casa. Liberdade está bem do lado, coloquei a lona para secar já ali. E aqui eu passarei alguns dias, pelos próximos dois dias pelo menos, estarei aqui. A cachoeira aqui é top. Olha só a queda dela aqui, que linda. Show, né? A casa ali onde eu estou, show de bola, a rodovia passa lá em cima. Bacana, gente. Olha só, nós estamos completando 10 mil inscritos. Ou estamos próximos, ou já passamos, né? Depende de quando esse vídeo vai para o ar. Pretendo pôr ele agora, hoje mesmo, sexta-feira. Mas enfim, quero agradecer cada um de vocês. Cada um de vocês que estão fazendo parte dessa família. O canal está crescendo. Estão me ajudando de todas as formas para que essa viagem aconteça e vá mais longe ainda. Só gratidão, tá? Em forma de retribuição a isso, a vocês, a esse carinho. Eu sei que muitos de vocês, a grande maioria gosta de bike, aventura, acampamento, perrengue, essas coisas. Em forma de agradecimento, hoje eu quero trazer para vocês um casal. Um casal top, que eu me identifiquei muito com eles. Eles são paranaense e eles estão com um projeto lindo também de bike, tá? Então, assim, eu quase tive a oportunidade de conhecer eles aqui na Serra Catarinense. Nós estávamos próximos, porém, nós estávamos fazendo praticamente o mesmo roteiro, só que lados opostos, né? E a gente não chegou a se conhecer pessoalmente. Mas eu tenho, eu adquiri uma afinidade por eles. Não sei, alguma coisa me atraiu, assim. E eu não tenho esse costume de fazer isso aqui no canal, vocês me conhecem. Mas dessa vez eu resolvi fazer, apresentar esse casal a vocês. Para que vocês possam estar indo até o canal deles, compartilhar essa aventura deles também, tá? E se inscrever no canal deles, se assim interessar a vocês, tá? O estilo deles é parecido com o meu. Eles gostam de estrada de terra, interior, serra, perrengue, acampar, fazer comida. Então eu acho que vocês vão adorar, tá bom? Eu olho para eles... Bom, vamos assistir, vamos assistir eles aí, se apresentando. Fala, galera. Oi, pessoal. Eu sou o Jonas. E eu sou a Bruna. Nós somos um casal cicloviajante e estamos aí percorrendo as Américas de bicicleta. E hoje nós estamos invadindo um pouquinho aqui o canal Vida Sem Rotina, do nosso já amigo Osmário. Nós estamos percorrendo a Serra Catarinense, no momento. Por um detalhe, acabamos não se encontrando, senão esse vídeo estaria sendo gravado em conjunto, né? Nós temos um canal no YouTube chamado Fora da Tribo. No Instagram também, se vocês quiserem acompanhar um pouquinho mais aí da nossa viagem. Isso, nosso dia a dia a gente compartilha por lá. Então, pessoal, nós temos um jeito simples e agradecemos muito ao Osmário aí pela parceria, por ter compartilhado e estar compartilhando as viagens dele. Nós acompanhamos já há muito tempo, também serviu de inspiração para a nossa viagem. E também pelas dicas, né? E pelas experiências que a gente acaba trocando aí com ele também. Isso, já acampamos em lugares que foram recomendados por ele. Já pudemos contribuir um pouquinho também, indicando alguns lugares. E nós temos mais uma questão em comum. Nós somos todos paramaenses. Nós somos da cidade de São Mateus do Sul e o Osmário é da região de Curitiba, né? Então, muito obrigado por tudo e nos vemos no nosso canal. É isso aí. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Então, o que vocês acharam deles? Me conta aí nos comentários, deixa aí a opinião de vocês. E assim, um casal surreal. Estou curtindo pra caramba assistir os vídeos deles, não estou perdendo nenhum, tá? Quero acompanhar essa aventura deles, eu quero que eles vão longe. E o que eu quero? Vão lá, assistam alguns vídeos deles, acompanhem essa aventura, se inscreve no canal deles, né? Dá essa força, essa moral, eles estão começando agora. Eu sei quanto é difícil você conseguir subir no YouTube, crescer ali, né? E eles estão batalhando, eles estão crescendo ali, né? Eles têm futuro, futuro grandioso. O projeto deles é lindo. Lá no canal deles eles falam um pouquinho mais do projeto deles, de onde eles querem ir, até onde eles querem chegar. Nessa primeira fase, eles estão viajando aqui pro sul do Brasil, eles querem ir até Buenos Aires. Depois eles vão continuar a viagem deles. Isso é show de bola, é fantástico, tá bom, gente? Então é só isso que eu queria trazer pra vocês aqui. Agradecer a todos vocês pelos 10 mil inscritos e agradecer de coração mesmo. Gratidão, eu quero honrar cada um de vocês, eu quero que esse canal cresça. E eu não tenho nem palavras pra dizer o quanto eu tô satisfeito. Tô num lugar surreal aqui, ó, cara. E digo pra você, sabe quanto custou esse local pra mim aqui? Nada, tá? Por quê? Porque eu tenho o canal no YouTube, através de vocês, eu divulgando esse espaço, né? Mostrando pra vocês. Eu consegui fechar uma parceria aqui, estar aqui alguns dias descansando, aproveitando. Tem cachoeiras, tem trilhas, né? Daqui a pouco eu vou lá em cima pegar uns ovos, direto do galinheiro ou da galinha. Vou colher umas batatas doces, pegar uns pinhão pra enfazer ali no fogão a lenha. Aqui tem fogão a lenha dentro da casa, fazer assado, tudinho ali, né? Então eu tô aproveitando e tô trazendo os conteúdos agradáveis pra vocês. Em forma de retribuição, apresento pra vocês o Fora da Tribo. Esse casal maravilhoso, o Jonas e a Bruna. Curtam o canal deles, aproveitem. Vai lá no canal deles e diga que se veio pelo canal Vida Sem Rotina, que se conheceu eles. Me dá essa força também. Até pra mim saber quantas pessoas estão se inscrevendo lá, que são daqui do canal, tá bom? Fechou, gente? Gratidão. Tamo junto, não vou me estender muito. Valeu pelos 10k. Gratidão. Obrigado, Deus. Deus abençoe você, abençoe sua família. Tamo junto e até.